Você sabia que a cada oito segundos um brasileiro é vítima de fraude envolvendo plataformas digitais? E um novo golpe na praça já está chamando a atenção da polícia. O golpe da portabilidade salarial. Fica comigo até o fim desse vídeo para saber do que se trata e como se prevenir de possíveis tentativas dos golpistas. E aí meus assalariados, tudo bem com vocês? Vocês viram que toda hora uma pessoa cai em golpe por aqui a cada oito segundos, ó. Caiu mais um, véi. Sabe o que também leva oito segundos e você não sai no prejuízo? Dar o joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações. Desde 2018, mudar a conta em que se recebe o salário ficou mais prático. Isso pode ser feito via aplicativo. Mas o que era para facilitar a sua vida vem sendo usado para encher o bolso dos golpistas. O Distrito Federal é o local preferido para o golpe da portabilidade salarial. por ter muitos servidores públicos. Por enquanto, eles são as maiores vítimas, pois estão mais expostos na internet. Com dados divulgados em plataformas públicas, como o Portal da Transparência. Porém, os servidores não são os únicos alvos. Mas, Mário, como funciona o golpe da portabilidade salarial? O golpista usa seus documentos para criar uma nova conta em outro banco no seu nome e pedir a transferência de salário. E com as contas digitais, esse procedimento ficou ainda mais fácil. Nada funciona. Nada do que é do pobre funciona. Como eu posso me proteger do golpe da falsa portabilidade? Primeiro, proteja os seus dados. O primeiro passo é proteger seus dados na internet. Ou seja, não clique em links suspeitos. Sabe aquela mensagem? Você ganhou 20 mil, pegue o seu iPhone grátis. Pelo amor de Deus, gente. Isso é mentira. Clevinho, você acha que eu ia te parar na rua e ia falar Toma aqui um celular de graça? Você não, mas o... Pelo amor de Deus. Segundo, não forneça informações pessoais. Não informe dados pessoais sem ter total certeza de quem está perguntando. Se você ficar desconfortável em ligações que dizem ser do banco, desligue. Na sequência, entre em contato pelos canais oficiais da instituição para verificar de fato se estavam te ligando. Terceiro, monitore o seu CPF. Aqui na Cor do Certo, hora do jabá, né? Você pode fazer o monitoramento do seu CPF gratuitamente e saber quem está consultando. O site está aqui na tela para você. O registrato do Banco Central também é um ótimo lugar para você acompanhar as movimentações bancárias feitas em seu nome, também consultar empréstimos, bancos onde você tem conta aberta, chaves PIX e outras operações financeiras. Cair no golpe da portabilidade salarial. E agora, caso você tenha caído na fraude da falsa portabilidade, busque o RH da empresa para esclarecer qualquer dúvida de possível mudança de conta feita pela equipe. Mas se não for o caso, procure a polícia para abrir um boletim de ocorrência imediatamente. Espero que você tenha entendido bem como funciona o golpe da portabilidade salarial e como se proteger dele. Se tiver alguma dúvida ou quiser dar a sua opinião sobre o assunto, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para receber os conteúdos como esse e de compartilhar essa informação para alertar a família e os amigos. Até a próxima!